Entrevíncia do treinador Márcio Ribeiro. Márcio, a equipe começou o primeiro tempo um pouco acuado, mas segundo tempo conseguiu soltar e conseguiu a primeira vitória, a importância dessa primeira vitória no campeonato. Já tinha deixado de acontecer no jogo em Limeira, onde nós jogamos muito bem. Hoje jogamos dentro da divisão, conseguimos segurar o adversário e no momento certo as oportunidades apareciam e nós temos que a vitória foi importantíssima para a gente. Alguns jogadores entraram durante a partida, o Sofiro contusou, mas o Marcelinho e o Casimão entraram e deram conta do recado. Eles criam aquele problema bom de jogadores que entraram e deram conta do recado? Sim, o plantel é grande, o grupo é bom. Para isso mesmo, os jogadores que entraram têm que melhorar. E agora quarta-feira contra o Independiente de Limeira jogou outro líder, outro adversário difícil, outra parada dura fora de casa. É um jogo difícil, um jogo complicado, mas o importante é que a gente vai conseguir fazer mais um bom jogo, quem sabe fazer mais um pontinho de lá.